Mas eu adoro esse sentimento de voltar para lugares, por exemplo, um lugar que eu tenho isso é no Parque Ibirapuera, que uma vez, sei lá quantos anos, eu digo até dois ou três, eu caí no rio, no lago lá, e eu caí, eu me lembro da sensação, que eu não sei se é uma sensação, que eu realmente lembro, ouçava a memória pelo que minha mãe contou, isso ficou na minha cabeça, mas eu me lembro de olhar dentro da água, por baixo da água, e ter aquela vista embaçada, porque a água não é limpa, e ter tipo uns algodões, assim, não sei se era comida de pato, mas a sensação do que eu vejo é aquilo, assim. Isso aconteceu uma vez, há muito tempo atrás, e quando eu volto para o Ibirapuera, eu tenho essa sensação de, nossa, aqui era aquele lugar, e é um lugar que eu só tive essa situação no parque, ainda vou, mas tenho essa sensação de amplitude total, porque ele já era gigantesco, mas ele continua sendo sempre gigantesco, assim.